Olha só, na região Nordeste Mineira, um homem de 38 anos foi preso suspeito de perseguir e ameaçar a ex-companheira. O caso foi registrado na cidade de Águas Formosas. É, mas, ô Fantônia, constantemente a gente tá falando, rapaz, desse tipo de coisa relacionado a essas ocorrências de plano de fundo de discussão familiar, né? É triste isso, né? Que o amor vai virando guerra, é isso, Fantônia? É, Nicomédi, e aí a polícia tem que atuar e que bom que as mulheres tenham confiado, tenham aumentado o nível de confiança no trabalho da polícia, têm denunciado, têm buscado a medida protetiva e ela funciona. É o caso dessa mulher de 35 anos que mesmo com a medida protetiva, mesmo com a decisão da justiça de mantê-lo afastado dela, ele continuava a ameaçar. A mulher de 35 anos, ele tem vários registros por violação da lei Maria da Penha, ou seja, ser agressivo com mulheres e ainda, nesse caso, ele era agressivo com a mulher, com a ex-companheira dele e ainda os familiares. Inclusive, recentemente, ameaçou de mortes familiares dela com o uso de arma de fogo, é o que consta na denúncia. Por conta disso, a polícia pediu à justiça a privação da liberdade dele e isso foi expedido prontamente. Ele já está recolhido na unidade prisional da região para ficar à disposição e vamos esperar, Nicoméde, que nesse tempo as investigações possam evoluir para concretizar, para oferecer ao juiz da comarca de aguas formosas uma convicção do que tipo de punição esse cidadão merece. Enquanto isso, vamos esperar que o sistema de ressocialização possa sensibilizá-lo a respeitar a mulher, respeitar a família e ele poder viver em liberdade. Nicoméde. Acaba que a gente culpa um sistema, né? Para ressocializar, mas precisa do esforço da pessoa também de querer mudar, né? É duro, viu? É duro. Obrigado, meu amigo. Fã, Tony Pesso.